Deixa eu... Vamos fazer um do Renato Teixeira? Perfeito, Renato Teixeira maravilhoso. E quem tiver em casa pode cantar comigo, porque essa música é gostosa de cantar. Vamos lá! Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte, sapatei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia, eu tava em Mato Grosso, do Sul ou do Norte, eu não sei explicar. Só sei dizer, foi de tarde sim, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez. Para uma China, que bela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é lindo essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente, ninguém mais se espante o resto da jornada, eu não posso contar. Anoiteceu, eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Anoiteceu, eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Anoiteceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Vamos ficar junto, hein? Quem tá em casa também. Tá no meu paladar, tá no meu olhar, ganhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar, voando. Fui me entregando, dessa vez me pegou. Nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô afim de ficar com você mais uns duzentos anos. Vem pra cá menina, vem dizer que me ama, na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Cadê o corpo? Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor, que não tem fim. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô afim de ficar com você mais uns duzentos anos. Vem pra cá menina, vem dizer que me ama, na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Não tem fim, não tem fim, nosso amor não tem fim. Gente, eu adorei isso. Olha o vocal que eu ganhei hoje. Que clima gostoso. Esse programa é show, gente. Aqui tudo se faz ao vivo, né? É verdade. É verdade. Como é que é? Nós precisamos descobrir se a música se chama Saudade da Minha Terra, é isso? Será? É. É isso? Saudade da Minha Terra? É isso? Vamos ver. É. Posso tocar? Pode tocar já, Rodrigo? Posso tocar? Segura, tá pedindo pra segurar. Vai liberar, não vai liberar. Vou tocar. Últimos recados, os últimos recados então. Agradecendo a todos vocês pelo carinho da sua audiência. Nós não temos a participação ao vivo, é isso? Pra gente tirar? Hã? Ah, o Luciano de Indaiatuba que acertou a música. É que a produção está tentando entrar em contato com ele, ele não atendeu o telefone. Menino, bora atender esse telefone. Você está brincando com a gente? Luciano, tá com vergonha? Parabéns, Luciano. Então vai ganhar um prêmio da nossa produção. Até o final nós vamos ainda tentar falar com ele. Nosso programa já tá acabando, é isso? Caramba, né? Olha, obrigado Brasil pela grande audiência. O Rural Show nascendo. Sula Miranda, muito obrigado. Eu que agradeço. E a Cia, muito obrigado. Uma honra mesmo, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado ao Leandro aí no violão. Obrigado Brasil pelo carinho da audiência. Mais uma vez eu quero agradecer essa produção que ficou muito engajada em levar esse programa, que já é um sucesso pro ar. Obrigado a toda a direção do Canal Rural. Agora então nós vamos fazer aqui uma dobradinha, pode ser? Opa, adorei essa coisa. Vamos fazer uma mistura? Sula Miranda e a Cia, vamos ver no que vai dar? Vamos lá, vamos nessa. Então é aqui, você só vê no Rural Show, exclusivo ao vivo. Boa noite Brasil! Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, que não gosta de mim. Amor, eu quero o seu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora.